No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você a fazer a adubação dos pés de morangueiro. Um adubo incrível que você tem que ter em casa para que haja uma boa produtividade feito extra. Aqui já estamos no início do processo de frutificação. Uma dica importante para que você tenha os frutos maiores é estar eliminando os estolões. Justamente esse tipo aqui que eu estou mostrando. Você fazendo a eliminação irá potencializar a produção de frutos e também o tamanho dos frutos. Para você que deseja ter uma horta orgânica em casa e não sabe por onde começar. Se inscreva em nosso canal que tem vídeos todas as segundas-feiras. De como está produzindo alimentos de forma totalmente orgânica e de como cuidar melhor de suas plantas. Para realizarmos a adubação eu vou estar retirando a camada morta. A camada morta você pode estar utilizando diversos materiais que servem como uma proteção e também para manter a umidade do solo. Você pode estar utilizando como por exemplo resto de podas, folhas, gramas, capim seco, serragem, dentre outros materiais. Não é necessário retirar toda a camada morta. Só apenas o local onde vamos estar introduzindo o adubo. Esse adubo é excelente para a produção de moragueiro e diversas outras hortaliças. Eu vou mostrar para vocês agora a retirada da matéria morta e também fizemos uma pequena escavação para estar colocando diretamente o adubo que eu vou indicar a vocês. Fizemos uma leve escavação próximo à raiz do morangueiro. Você pode fazer essa escavação utilizando algumas ferramentas ou até mesmo com a própria mão. Não tem dificuldade e também não haverá problema para você ter o contato direto com a terra. E o adubo que vamos estar utilizando é o adubo bosta em lata. Como a própria descrição do produto indica, alimenta suas plantinhas e hortaliças com adubo orgânico. Quais são as matérias orgânicas relacionadas para a fabricação do adubo bosta em lata? Os componentes são esterco, a cama de aviários, farelos e tortas de origem vegetal, casca de pinos, eucalipto. Garantindo assim, através de bateria orgânica, a sua fertilidade natural. Vou deixar o link na descrição para você estar adquirindo o adubo bosta em lata próprio para hortaliça. Mas também tem para outros tipos de plantas, como a rosa do deserto, suculentas, cactos, dentre outras. Lojas totalmente confiáveis e o envio é feito pelo correio e vai chegar em sua casa. Basta colocar o seu endereço. Vamos abrir a lata para vocês verem o conteúdo. É bem simples, basta levantar a tampa. Aqui está a colherzinha medidora. E o adubo vem dentro desse saco lacrado. A composição do adubo bosta em lata é como se fosse um pó bem fino, justamente por ser produzido em laboratório e com os ingredientes selecionados e qualificados, para que junto possa formar um adubo excelente e de forma totalmente orgânica para o desenvolvimento das plantas. Você vai usar apenas uma colher medidora em um período correspondente a 7 dias para fazer a aplicação. Veja, basta colocar uma colherzinha medidora. Pode colocar a qualquer momento do dia, que esse adubo não irá causar dano para a sua planta e não haverá a queima de folhas. Depois é só você cobrir o local com a terra e colocar novamente a camada morta para assim manter a umidade e a proteção da planta contra os raios solares. Vou estar fazendo a aplicação do adubo bosta em lata em todos esses vasos e também nas sacolas do qual plantamos a face de desespécie. Eu vou deixar o link na descrição a respeito de como está fazendo o plantio em sacolas plásticas. Pronto pessoal, feita a aplicação do adubo bosta em lata em todos os vasos de morango. Eu indico esse adubo, estou usando ele há um bom tempo e aconselho você a estar adquirindo. Se você tem uma grande quantidade de plantas, compre mais de uma unidade. Para uma única planta, você pode estar fazendo a adubação em uma lata dessa por aproximadamente 6 meses, visto que você só vai aplicar apenas uma única colher medidora para a sua planta a cada 7 dias. E o produto tem uma data de validade de 24 meses a partir da data de fabricação.